Hello, aqui é a Vânia da Managed English, mais uma semana para dar uma dica, falar sobre um assunto novo em inglês. Hoje eu queria continuar com o nosso mini curso de inglês que está cobrindo os tempos verbais e eu vou falar sobre um tempo que não é tão usado na língua inglesa, na língua falada, mas na língua escrita é bastante utilizado, principalmente no meio científico. Então, como eu tenho diversos alunos que são estudantes de engenharia, ciências das mais diversas áreas, eles me pediram para que eu falasse um pouquinho sobre isso, porque mesmo estando ainda estudando em nível básico ou intermediário de inglês, eles precisam ter uma noção do que é o Future Perfect, que é o futuro perfeito, para que eles possam pelo menos entender as frases que eles estão lendo. Então, vamos lá falar sobre o Future Perfect. E, na verdade, para deixar a coisa muito fácil, lembra quando nós falamos sobre o Past Perfect, que era o passado do passado? O Future Perfect é o futuro do futuro. Então, uma ação no futuro acontece antes de uma outra ação no futuro. É lógico que você precisa saber que uma ação acontece antes da outra para que esse Future Perfect seja construído perfeitamente. Vamos a um exemplo prático. Suponhamos que eu tenha que fazer uma viagem e eu pretenda chegar pelo menos uma hora e meia antes no aeroporto. Ah, voos nacionais, uma hora tá bom. Bom, eu sou meio precavida, então uma hora e meia eu quero chegar antes. Meu voo sai às 11h30, então eu quero chegar lá por volta das 10h, para que eu não tenha nenhum tipo de surpresa negativa. Conversando com alguém, vamos supor, minha agente de viagem, aí eu mostro o meu planejamento para ela, olha, eu pretendo chegar tal hora, para o avião sair tal hora, você acha que nesse horário tá bom? Ela vai olhar para mim e vai dizer, Vânia, you will have arrived at the airport before the plane leaves. Significa, você vai chegar, você vai ter chegado no aeroporto antes do voo sair, então calma, sossega, né? Não precisa ficar estressada à toa. O que que eu consigo entender dessa construção que eu vi, se eu já aprendi um pouquinho sobre o Present Perfect? Eu vou olhar e vou dizer, mas que interessante, é a mesma construção do Present Perfect, mas eu tenho o will antes do have, que nessa frase, né, Present Perfect, nesse tipo de frase, o have é o auxiliar. Ah, eu vou poder usar o have ou has? Não, o que que eu aprendi do will, que é futuro? Quando eu uso o will, que é um modal também, né, a gente chama de verbo auxiliar, mas é um verbo modal, ele vai aparecer antes do verbo e o verbo vai ser obrigado a ficar no infinitivo, então não tem como conjugá-lo has, porque ele é obrigado a ficar no infinitivo have. Por isso, nós dizemos que o Future Perfect, a construção dele, nada mais é do que o Present Perfect com o will antes do have. Pronto, tá feita a estrutura do Future Perfect. Agora, quando usar, vamos aprender. Se você tiver alguma dúvida sobre o Present Perfect, se acabou de entrar no nosso canal e caiu de paraquedas já no Future Perfect, eu vou deixar um link aqui para que vocês assistam primeiro esse vídeo específico sobre o Present Perfect, e aí vocês voltam e continuem assistindo esse. Mas então, agora vamos para alguns exemplos práticos? Para quem já viu o vídeo anterior, mas quer dar uma relembrada na regrinha, Present Perfect, eu vou formar com sujeito, o have ou has, que aqui ele funciona como um auxiliar, porque inclusive muitas vezes a gente nem vai traduzi-lo, na frente vem o verbo no particípio passado, para quem não se lembra, particípio passado, quando você pega aquelas listas de verbos irregulares, primeira coluna é o verbo no tempo presente, segunda, passado, terceira, particípio passado, falado, cantado, comido, dançado, e assim vai. E depois disso, você vai pôr o complemento que você quiser. Exemplo prático, I have finished my homework. Hum, bom para você, parabéns! E para eu criar uma frase do Future Perfect, a mesma estrutura do Present Perfect, mas eu vou introduzir o will, que é o modal, né, que a gente muitas vezes chama de auxiliar. Então, a estrutura vai ficar sujeito, will, que é o verbo modal, depois eu vou colocar have, não posso colocar has, como Present Perfect, por quê? Quando eu uso will, o verbo que vier depois dele tem que ficar no infinitivo, eu não posso mexer, não posso conjugar, então vai ser só have, will, have. Depois disso, o verbo no participio passado, o verbo da ação que você quer explicar na sua sentença, e depois desse verbo, você põe o complemento que quiser. Usando o mesmo exemplo da frase anterior, vamos ver como é que ela ficaria no Future Perfect. I will have finished my homework by dinner time. Vou terminar a minha tarefa, ou terei terminado a minha tarefa, lá pela hora de jantar. Olha que interessante, eu estou planejando uma ação no futuro, eu nem comecei a fazer minha tarefa ainda, provavelmente, mas eu olho no relógio e são três da tarde, o jantar é às sete, eu tenho bastante tarefa, tenho que fazer pesquisa antes. Se eu começar agora, eu vou terminar por volta de umas seis horas, e isso será antes do horário do jantar. Legal! Então, se eu começar agora, tem essa condição aí, então eu posso dizer, if I start now, I will have finished my homework by dinner time. Se eu começar agora, eu terei terminado a minha tarefa, lá pela hora do jantar. A construção da negativa no Future Perfect é muito simples, ao invés de eu colocar will, eu vou usar will not ou won't, que é muito mais comum, inclusive. Usando o mesmo exemplo, eu tinha estabelecido que eu deveria começar por volta de umas três horas, para terminar até umas seis horas da tarde, ou seja, antes do horário de jantar. Ih, mas eu me distraí, fiquei assistindo televisão, fui fofocar com os meus amigos, ao telefone, whatsapp, sei lá o quê. Quando eu vi, já eram cinco horas da tarde. Aí, não tem tempo para terminar esse homework. Então, minha sentença será, não é mesmo que eu comece agora, eu não terei terminado. Então, even if I start my homework now, I will not have finished, ou I won't have finished my homework by dinner time. E a frase interrogativa no Future Perfect? Olha que interessante, uma pergunta que eu já ouvi diversas vezes de alunos, não só internautas, mas os alunos aqui presenciais mesmo. Ai, olha que dúvida, professor. E agora, o que eu coloco antes do sujeito para virar a pergunta? O will ou o have? Porque os dois aqui são auxiliares. Tá, você está entendendo que os dois são auxiliares, tudo bem, eu não vou ficar discutindo grandes coisas aqui. Se eu for fazer um cabo de guerra aqui, eu vou ver que o will vai vencer. Por quê? Porque ele é um verbo modal, e os modais são mais fortes. É por isso que muita gente fala assim, ah, eu não preciso aprender nada de gramática, não sei o quê, tatatá. Se você souber um pouquinho, você não vai precisar ficar perguntando, ou ouvindo outras pessoas falarem frases, para você poder criar a sua própria frase. Você vai saber o que vem antes, e pela lógica das coisas, pelo que você está aprendendo, quando você se deparar com alguma coisa diferente, você não precisa sair correndo, e ficar pesquisando na internet. Ou seja, ah, se é assim, pela lógica, esse é de tal jeito, e já acerta. Então, como ficaria essa sentença? Usando a seguinte situação, estou lá em casa, de novo, aquela coisa do homework, são três, era três e pouco, eu deveria ter começado a fazer, não comecei, e quando eu olhei, era três e quarenta. Terei terminado a minha tarefa, lá pela hora do jantar, se eu começar agora? Então, tudo tem um C na história, para que você entenda, compreenda, em que situação você vai utilizar, o Future Perfect. Vamos ver mais alguns exemplos? Mas, eu quero que vocês centrem na ideia, que eu quero passar aqui, que é só como você construir a sentença, positiva, negativa e interrogativa. Precisa ficar muito claro, que principalmente, tempos verbais, Present Perfect, Future Perfect, Past Perfect, eles precisam ter, uma ideia de tempo, sendo transcorrido, e ações acontecendo, em cada fase, né, de cada período de tempo, para que seja compreensível, o uso desse tempo verbal. Então, imagine agora, que você tem um amigo, ou amiga, que perdeu o emprego, e está lá, poxa, super chateado, reclamando que não consegue nada, que não está vendo um futuro à frente, que tudo está muito difícil, a crise está séria, e realmente está. E, aí, você quer dar um incentivo, para essa pessoa, então, você fala assim, olha, eu sei que você, é mais fechado, não gosta muito de se abrir, de pedir ajuda, para os outros, mas, se você aceitar, a ajuda dos seus amigos, que estão bem colocados, em determinadas empresas, empresas, you will have gotten a new job, by next September. Agora, imagina um amigo, que estava lá, reclamando, que não está conseguindo, uma posição, que não está conseguindo, um novo emprego, só que, ao invés de mandar currículo, ele está lá, assistindo televisão, ao invés de sair, visitar empresas, né, fazer um network, ele vai só, para o bar, beber com os amigos, e nem fala nada, sobre trabalho, então, vai chegar uma hora, que a esposa, a namorada, a mãe, sei lá quem, vai olhar para ele, e vai dizer, you won't have gotten a new job, by next September, if you don't change your attitude. Agora, imagina, que você entrou, numa discussão, com teu amigo, porque o teu amigo, não quer aceitar ajuda, de ninguém, para ser recolocado, no mercado, só que ele está, há mais de um ano, desempregado, pedindo dinheiro, para todo mundo, prometendo que até setembro, ele devolve, e, nada, porque ele nem, tira o bumbum do sofá, para ir atrás de emprego, então, chega uma hora, que você perde a paciência, aí, né, você precisa pedir ajuda, dos amigos, para ser recolocado, você precisa, entrar com mais e-mails, por aí, para grandes empresas, enviando seu currículo, e, o teu amigo está lá, não, 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 não preciso de nada disso, eu sei fazer tudo sozinho, ah, sabe, e de todo mundo, que você emprestou dinheiro, o que você vai fazer, você está prometendo, para setembro, e aí, me responde honestamente, se você não pedir ajuda, de ninguém, fizer tudo sozinho, will you have gotten a new job, by next September, and pay back, all the money you borrowed, hum, e aí, né, então, responde honestamente, você terá conseguido, fazendo tudo sozinho, você terá conseguido, um emprego, até o próximo mês de setembro, para pagar todo o dinheiro, que você deve, ai, 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 né, então, a situação aperta, agora, vamos mudar de situação, vamos pensar, numa garota, na Sharon, a Sharon, é muito estressada, é muito nervosa, e ela desconta tudo na comida, ai, depois ela reclama, que ela está engordando, porque ela está descontando tudo na comida, ai, alguém da casa dela, faz um belo bolo, e coloca na geladeira, e nota, que a cada 10, 15 minutos, a Sharon, está lá na geladeira, pegando um pedaço, desse bolo, então, vai chegar uma hora, que se a Sharon, continuar com aquele comportamento, não vai ter mais bolo para ninguém, como a gente não está vendo, um fim muito bonito, para esse bolo, só para a Sharon, né, que está comendo, uma pessoa da família, olha para outra, e fala assim, if nothing changes, Sharon will have eaten, the holy cake, before lunch, quer dizer, não vai sobrar para ninguém, o bolo foi feito, para todo mundo saborear, na hora do almoço, mas não vai sobrar para ninguém, porque ela está comendo tudo antes, agora, pensa, que com todo esse estresse, que a Sharon está sofrendo, é por causa de um namorado, e ai, de repente, esse namorado aparece em casa, para conversar com ela, oba, ela parou de comer o bolo, porque ela está conversando com o namorado, aí, está lá, a conversa vai, a conversa vem, e as coisas parecem, que começam a se acertar, né, então, um da família olha para o outro, e fala, agora, acho que a coisa está entrando no eixo, agora, se nada mudar, ela, não terá terminado, não terá comido o bolo inteiro, antes do almoço, então, if nothing changes, Sharon won't have eaten the holy cake before lunch, então, é esperança, é todo mundo lá torcendo para o namorado, fica com ela, fica com ela, pelo menos até a gente poder comer o bolo, e última frase, falando da coitada da Sharon, que está lá, tentando discutir a relação com o namorado, vamos supor, que esse namorado, não tivesse aparecido, né, e está lá, Sharon, choramingando, e super triste, comendo, 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 aí, vira aquela, tipo, aposta dentro da família, aí, acho que ela vai comer o bolo inteiro até as 10 da manhã, né, eu dou até 11 horas, porque ela, de vez em quando, para um pouquinho para chorar, não, ó, não sei, não, eu acho que é umas 10 e meia, ela já terminou esse bolo inteiro, aí, fica aquela frase, if nothing changes, quer dizer, se a situação não mudasse, continuar ali na mesma, if nothing changes, will Sharon have eaten the holy cake before lunch? Parece aquelas chamadas de Globo Repórter, né, mas não, é só o pessoal lá confabulando, ai meu Deus, até que hora, será que esse bolo vai existir na geladeira? Mais uma frase de exemplo, e depois eu vou passar para algumas considerações extras, algumas abreviações, e outras informações que são relevantes também. Nessa situação, o filho ou a filha adolescente, tem que arrumar o quarto, mas não arruma, passa a dia, passa a semana, e aquele quarto está parecendo um lixão, né, central, e nunca esse quarto é arrumado, então chega um ponto que o pai ou a mãe dá um desafio assim, ameaça a pessoa, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer isso, ou se você não fizer tal coisa, eu também não vou deixar fazer aquilo, aliás, os pais são mestres em fazer essas coisas, neste caso, esta pessoa adolescente, coitadinho, só porque o quarto dele está fazendo criação de barata e rato, os pais ficam lá enchendo o saco, então, vamos supor que o pai ou a mãe chegue e fale assim, olha, cansei, é o último aviso, agora vai ser o seguinte, se você não limpar o seu quarto, e eu chegar do serviço, com este quarto ainda bagunçado, eu vou contar o segredo X, né, eu vou contar para todo mundo que você está apaixonada por fulano, todos os seus amiguinhos vão saber, ou eu vou contar que você com 14 anos de idade ainda faz xixi na calça, eu vou contar que você ainda chupa a chupeta, sei lá, vai contar algum segredo seu, e aí, ah, meu Deus, você vai ter que tomar uma atitude, ou você limpa o quarto, ou, você vai ser obrigado a enfrentar a vergonha de todo mundo saber o seu segredo, como é que essa frase vai ficar em inglês, se de repente você estiver lá pensando, confabulando consigo mesma, você adolescente, ou está conversando com teu irmão, né, que também está em casa, if I don't clean my room, by this time tomorrow, my parents will have told everyone my secret, oh my goodness, que vergonha, mas pode ser que você seja um daqueles adolescentes que pagam para ver, né, então, você não vai arrumar seu quarto, o pai falou para você arrumar, se não arrumar, ele vai sair contando para todo mundo, você vai xixi na cama, e aí, o outro vem e fala, ha, duvido, by this time tomorrow, my parents won't have told anyone my secret, they love me, né, eles me amam, eles não vão contar, e de novo, com a previsão da ação adolescente, ah, tá, mais tarde eu limpo, e aí, tá lá, deitado no sofá, se senta em televisão, ou tá brincando na internet, quando ele vê, já são cinco e meia da tarde, e os pais chegam às seis horas, e o quarto tinha que ter arrumado, só que o quarto precisa de umas duas horas para arrumar, ai meu Deus, e agora, se eu começar agora, eles vão ver, eles vão chegar, eu não vou ter terminado ainda, mas eles vão ver que eu tô arrumando, então fica aquela dúvida, if my parents see me cleaning the bedroom now, by this time tomorrow, will they have told anyone my secret? Ai, ai, agora é pagar para ver, né, começou atrasado, o problema é teu, informação extra agora, para quem já é nível intermediário, avançado, precisa aprofundar mais os conhecimentos, saber mais a fundo, né, quando, como usar, quais são as situações que podem ou não, que verbos podem ou não, e isso, como eu disse, é um assunto para intermediário avançado, o meu papel aqui, é mostrar, quando esse Future Perfect pode ser usado, com que tipo de verbo, Então, quando você tiver verbos não contínuos, ou um uso mesclado de verbos não contínuos, você utilizará o Future Perfect, o que que é isso, verbo não contínuo, você pode pesquisar no Google, ou aguardar até um vídeo do Steve, que fale sobre esse assunto específico, que é para intermediário avançado, e a aula será dada em inglês, E que outros verbos eu também posso usar no Future Perfect? Live, work, teach, study, se você tiver esses verbos, sendo ou não, não contínuos, não contínuos, você pode utilizá-los. Abreviações, você está vendo na tabelinha aqui do lado, que existe uma abreviação em laranja, que é a maneira como a gente, como o nativo, quando ele está falando muito rápido, ele vai juntar tudo isso aí, agora, quando ele está falando mais devagar, ele não junta dessa forma, e hipótese alguma é para escrever dessa forma, assim como a gente não escreve, se está aí, pelo menos não deveria escrever, também não é para escrever dessa forma abreviada, mas ao falar rápido, é esse som que acaba saindo da boca do falante, então, I will have, of, you will have, you've, e assim vai, mas, você não é obrigado a falar desse jeito, se você não fala inglês direito ainda, não vai tentar juntar tudo, fica muito feio, é a mesma coisa que uma pessoa que não sabe dirigir, querer sair a mil por hora, não vai conseguir, vai bater o carro, vai ficar feio, então, fala devagar, vai aprendendo aos poucos, e aí, depois você vai aumentando a velocidade, não se importe se alguém está reclamando, que a sua pronúncia não é boa, que não é igual de um americano, você não é americano, por isso você não precisa falar com o mesmo sotaque de um americano, você não vai provavelmente conseguir fazer isso, o que você pode fazer, é falar com a melhor pronúncia possível, para que as pessoas te compreendam, e a menos que a pessoa que esteja te corrigindo, seja um nativo, que esteja realmente querendo te ajudar, ou seu professor, não se importe com a correção dos outros, porque a maior parte vai te corrigir por inveja, porque você está conseguindo chegar no nível que eles não estão, E a abreviação da negativa, na negativa, eu posso falar, I will not have, ou então, will juntar com not, vai ficar, I won't have, e também tem aquela abreviação na hora de falar, só de falar, não é para escrever assim, pelo amor de Deus, que é o wanted, mas para ser sincera, eu perguntei sobre esta pronúncia específica, para o meu marido, e para algumas pessoas da família dele, e eles me juraram que não falam desse jeito, então, talvez, em alguns países, eles usem essa junção, em outros não, ou algumas famílias, dependendo de classe educacional que ela tenha, vai falar dessa, ou daquela maneira, quanto mais baixa, é a classe educacional dela, mais junções estranhas, mais abreviações, você encontrará, geralmente, quem tem uma educação melhor, vai falar mais pausado, mais separado, última consideração, também para estudo com o Steve, será sobre o Shaw, o will, em muitos casos, poderá ser substituído por Shaw, e eu já li, em livros, e ouvi, em entrevistas, a pessoa usando o Shaw, no Future Perfect, porém, esse modal, Shaw, só pode ser usado, se eu tiver o sujeito, I, eu, ou, we, nós, esses dois sujeitos, são os únicos, que poderão fazer uso do Shaw, alright? Essa é a aula de hoje, se vocês gostaram da dica, da explicação que eu dei, se vocês acham que essa aula, pode ser útil para você, para algum amigo, que esteja passando por, entrevistas, por provas de inglês, né, até vestibular, deixa o seu curtir, no YouTube, ou no Facebook, aproveita, se você não está seguindo, a série de vídeos, clica aqui do lado, siga a série do YouTube, assim, toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você recebe um e-mail de aviso, e se vocês quiserem receber o nosso e-book, clica aqui do lado, e além de receber um e-book, com audiobook, para aqueles que não podem, ou não gostam de ler, você também vai receber, gratuitamente, toda semana, um e-mail, com dicas de exercícios, pertinentes aos vídeos, que foram gravados na semana, assim, você tem chance de pôr em prática, aquilo que você só viu na teoria. So, I stop here, I hope you have a very good weekend, and I see you next class. Bye-bye. E aí,